Matos do Teixe MB1519, hein, galera? Rapaz! Olha a cor do homem, primeiro. Quem falou que sendo funcionário não sofre? Olha pra você ver. Ah, o Nene. Tô igual o Nene. Esse caminhão, ele não tá funcionando na reduzida, mas isso aí eu já sabia. Aí, quando é fé, eu tava vindo normal, temperatura normal. Tudo normal. Tudo andando desconforto, o carro correspondente. Só que aí começou a falhar, igual a entrada de ar. Aí eu já pensava, fica louco. Eu falei, mas nem precisa roubar o meu diesel, que isso aí eu tenho que ir cheio. Aí eu olho pro painel, marcando tem que ir cheio. E o caminhão parou. E o pior de tudo é que eu, eu, nossa, eu tenho uma coisa. Igual esse caminhão já tava pra quebrar. Você pega, você pega o caminhão e quebra que cê. Mas aí eu fico num carão, rapaz. Mas, Deus sabe o que faz. Nada é por acaso, né? Agora eu já liguei pro K10, ele falou que tá vindo aí. Mas é uma situação que a gente passa, que é lamentável, viu, galera? Uma situação aí que é chata, chata. Vai ser, hein, galera? Tamo aqui na 135. Acabei de descarregar em curvilho. E nada é por acaso, né? Às vezes não era pra eu carregar agora. Que eu ia carregar um pó ali. Vamos ver, né? Esperar aí chegar.